Boas pessoal, estamos aqui na XL Party, estamos aqui com o capitão do StecoLite, o Unperfect. Unperfect, o que é que tens a dizer sobre a vossa prestação nos grupos? Acho que nós estivemos bem, não estávamos à espera de ter passado, por acaso, porque tivemos uma alteração na equipa há pouco tempo, mas acho que, dentre tudo, correu bem. Vocês tiveram um grande jogo agora contra os Junkies, ninguém estava à espera que vocês ganhassem, então, o que é que conseguiram contrariar nesse jogo para levarem a vitória para o vosso lado? Tivemos fé e conseguimos, não sei, mas acima de tudo é confiança e pronto, treinar, muito treino. Vocês têm treinado muito então? Sim, estas duas últimas semanas treinamos muito, que era para esta LAN. Ok, o vosso outro jogo deve ter sido mais fácil, uma equipa mais acessível, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? É verdade, a outra equipa acho que não era um jogador de Source e pronto, foi fácil. E agora para a próxima ronda, quais são as vossas expectativas? Vamos tentar dar o nosso melhor e, claro, esperemos ganhar. E para os vossos fãs e a organização, o que é que vocês têm a dizer? Que nos apoiem sempre e pronto, basicamente isso, e que têm fé em nós. Boa tarde para o resto do torneio. Muito obrigado.